voltei então então aqui nesse caso ele mostra pra mim aqui que ele mostra pra mim berta que global aviation na que deve ser a operadora de combustível lá nesse aeroporto ele tem 5.713 galões disponível a 399 399 local o local é a defesa econômica normalmente aceita mais cara esse aí é uma pessoa que comprou o aeroporto e oferece como combustível às vezes se por exemplo o aeroporto é de alguém e o combustível é mais caro às vezes eu prefiro até pagar para a pessoa do aeroporto para poder ajudar entendeu tipo se eu abastecer para o pessoal não vai rodar o dinheiro entendeu então eu prefiro ir lá até quando eu faço manutenção da aeroporto eu prefiro às vezes pagar mais tarde não faz uma local eu faço no aeroporto que é dor não é de alguém e essa grana vai para essa pessoa entendeu para a grana poder rodar não entendi a ideia que a grana gira né a grana gira né como é que eu pensava que era e era errado por exemplo o avião tem 30 litros né eu quero botar 40 eu vou lá e botar 10 não selecionar a quantidade que tu quer um pouco no tanque quando tem 20 litros esquece quanto tem eu quero que 50% vai lá seleciona 50% e dá um refuel tu tem que ter grana no bolso claro para reabastecer tem que ter grana contigo né sim claro ou tu pega aqui no caso se eu fosse abastecer eu iria colocar aqui para colocar 50% eu colocaria aqui 27 27 galões e clicaria em refuel é isso aí tá isso aí se ela tiver mais de 50% ela não vai fazer nada tá entendeu tá por exemplo se a aeroporto tiver 75% de combustível e se a aeroporto não vai errar não vai fazer nada não vai acontecer nada tá ok e obviamente não sai a grana não sai a grana tem que tá na a mão não pode estar com um pouco do banco aí aí é ir para o simulador e está tava o estatal ou vou mas aqui nessa tela anterior aqui de fio calculation que tá aqui calma tinha um larga que a fmex fio a quem be off by a motocicla longe do outro flop enche hoje é o ele tá com a mensagem aqui em vermelho assim e aqui ele pede algumas informações aqui que é de distância é tipo uma calculadora que tem aí tipo aqui os pacs colocar aqui três pelo de que tipo assim isso aqui então eu não preciso usar necessariamente aqui é só se eu quiser calcular alguma coisa uma coisa se eu quiser calcular o peso quanto vai levar de cara eu nunca usei isso aí Ah tá então isso aqui esquece essa parte do fio calculation for tá eu esqueço é só mesmo só se precisar de a calculadora tem aqui para poder acessar isso aí aí tá coloca aeronave lá no aeroporto né o bom tá pronto ok eu vou botar aeronave lá o aeroporto de saída que é no caso aqui no caso aqui Charlie Alpha Hotel 4 tem que ser o aeroporto correto senão não funciona ele vai dizer assim você não tem aeronave nesse aeroporto e eu acho que eu não vou ter terreno nesse aeroporto mas vamos ver necessário moleque onde existe eu cheguei instalar você instala o o o o o o o r o o R o 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 montanha mas tem até um mexe porra ele deu ali tá ok né tá pronto tá 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 aí eu venho aqui então plug-ins cadê o esquema aqui é que essa é como me login né cadê não lembro se ele é um script ele é um script não acho que não né é um script sim a xeconomy aqui parece que não vai open então xeconomy aí manda aqui login login lugar ele ok tá logo mas não me mostrou aqui que nada em a setman e infelizmente acontece quando o estado de fai ele vai encher então tá bom então vamos lá não é só abrir aqui deixa eu abrir aqui é cadê o ele belas em fio tá dizendo que eu tenho aqui 0 3 horas e 38 aqui no xp então não vou mexer nada agora eu vou clicar em uma start fábrica para ver se ele vai mudar lá ou não que ligar a bateria aqui antes de ligar o esquema se não gostou não funciona não ele funciona só não vai te mostrar eu vou ter no caso a verdade dá para olhar por aqui eu ia virar lá cadê aqui a papá ok vamos lá tá ligada a bateria só para vai falar que eu fiz padrão errado deixar ligado a bíblia também vou abrir a porta se explodir alguma coisa eu vou dar um start fábrica vai conversar daí vai dar um erro deu um erro eu faço as no bem start é que a gente aliás não é que o xplane tem que ser feito isso vai ficar o fsx não precisa nesse alias que abriu que digita céssna 172 céssna espaço isso isso só primeira vez tá agora vez que tá falando nessa aeronave na toda vez que eu vou eu voltei então tá aberta aqui a telinha vou dar que o start tô de olho aqui nos tanques para ver se ele vai agora alterar um ver não deu erro de novo animal também escrevi com s só né borra pra caralho aí é foda aí agora vai agora vai a papá e o flight has been started em 23 galões e de outro mensagem agora sim ele me mostrou uma mensagem aqui que é dos passageiros né abasteceu mexeu aqui ok posso fechar a telinha eu tenho eu tenho seus 12 da infrlabs daí o que eu faço eu boto o pessoal dentro entendeu não vai interferir ainda vou eu não sei se do xplane também dá para colocar as pessoas um não cheguei a ver eu vou vou comprar esse cara pode colocar esse cara pode botar mala para essas malas do bagageiro achou é isso mesmo que eu quero é isso mesmo que eu quero alguém que acontece uma coisa que eu aprendi fazer mario por tomar muito e lascar muito é bolo de fubá e lá no site e lá no site e agora no server vamos ver vai 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 e ver se tá em hold o status flight in progress e lá direita lá onde tem a onde está selecionado o teu o teu o teu passageiro está no final da vida em em hold e não tá selecionado passageiro a tá tá status em hold tá isso aí que que acontece se tu tiver muito peso dentro do avião ele vai vai escrever ali selecidas selecionado aí não tá valendo tá tá ele precisa tá em rouca da um rapaz em rouca e hoje eu aprendi fazer isso tá bem rolar e olha só que tá em bom que beleza o bom tá valendo senão você bate com a cabeça e viaja aí pra puta que pariu chegar lá não tá ganhado não tá ganhado não tá ganhado lá só então lembrando não tá muito importante não mexe no combustível do avião ele vai cansar num simulador não mexe combustível do avião no simulador então não não é para vir aqui clicar aqui em customizar no vim aqui não pode mexer nada aqui tá isso é bem importante tá tá vou ficar sem combustível o que que eu faço pousa no aeroporto não precisa ser um aeroporto de destino no x-plane tem que selecionar tem que desligar o motor tá que eu vou usar no destino ou em qualquer outro aeroporto seja no caminho por exemplo vou fazer uma perna muito grande tem que remastecer a pouso desligo o avião para o combustível vou lá no plugin do x-plane ele vai ficar selecionado para mim clicar em finish fly e novo ok lá no 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 esse economy vai ficar o teu voo vai continuar lá normal só que ele vai mudar o aeroporto que tu tava e tu dá um refuel no avião é o voo de novo e continua normal é como se fosse um uma escala uma escala então isso aí normal o x-plane tu puxa o freio ele já finaliza o voo para ti automaticamente no fs-x no fs-x não não tem que desligar o motor desligar o motor é aí que ele finaliza o voo finaliza o voo ele entende finalizou o voo quando desliga o motor tá ok é isso então agora aqui então é só a galera agora mesmo então conclui o voo se tiver que abastecer ao longo do caminho coloca uma 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 escala entre as pernas para poder abastecer pousa lá desliga o motor é reabastece liga novamente parte da frente da frente para frente é claro que tem que verificar antes de pousar se aquele aeroporto que tu vai pousar sim claro claro é não vai dar de dada de uma verdade de pousar no meio do garimpo e esperar esperar que não vai ter gente não vai ter não tiver combustível disponível tem que ter combustível disponível às vezes tem lá o combustível mas do lado tem zero por exemplo mas tipo assim é a escala por exemplo imaginemos assim que eu vou de amarás pra piracicaba e vou colocar americana de escala né só que lá quando eu fui lá selecionar o voo era a minha saída amarás meu destino piracicaba né a partir do momento que eu pouso em americana por mais que eu desligue o motor o voo teoricamente é a progressão do voo tá continuando para o sistema o sistema entende que eu não terminei ainda por mais que eu tô com o motor desligado por mais que eu tô com o motor desligado ele vai dar um pausa no voo sim 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 você vai ver que lá vai ficar lá parado né departure por exemplo assim está fazendo um voo muito longo você quer até parar hoje para continuar amanhã pode pousar o avião lá e vamos colocar assim ir lá para o hotel dormir descansar e no outro dia continuar sim pode continuar normal não vai dar problema claro que tudo depende de quantas horas pode alugar o avião né pois também pois também é meu caso eu faço o meu avião eu faço isso direto pois show é o que eu uso lá e deixo outro tipo aí faz a última perna pousou no caso exclaim desligou o motor está encerrado depois é só vim confirmar aqui no server se a grana entrou se a grana entrou se tu tiver mais pernas eu quando eu tô trazendo um César no Brasil agora eu pego perna do aeroporto para o outro beleza eu já tô voando já olha se naquele aeroporto tem mais uma perna e aí você já vai reservando ela vai reservando ela isso reserva nem quando eu pouso descarrega a galera está com outro voo ele nem vai desalugar meu avião do carro né palavra não existe mas ele não vai ver se feriu o português é o português é ele não vai devolver meu avião no carro não ele vai continuar alugado também eu vou continuar o normal show e quando tu pousa vai ver que o avião vai se derrubir para o dono se não tiver aquela mesma aeronave o avião vai se derrubir para o dono se não tiver mais pernas ele vai continuar alugado para ti para usar o avião até acabar entendeu mas esse é envolvido para o dono a verdade não é que é aeronave porque ela 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 é de americana e aí alguém usou ela para ir lá para Ribeirão Preto então finalizou lá o voo mas não é que assim ela vai voltar sozinha alguém vai trazer de lá para cá ou o dono pode ir lá buscar esse deslocamento do dono é cobrado alguma coisa não vai ficar lá sim sim vai ficar lá até alguém trazer mas mas assim eu acabei o voo eu acabei o voo em Ribeirão Preto né com essa aeronave vamos melhor vamos imaginar eu comprei essa aeronave e tem um hangar lá em americana minha aeronave é de lá de americana eu sou o dono a pessoa usou minha aeronave que eu e aí eu vou ter que buscar essa aeronave se ninguém trouxer eu quiser utilizar ela eu vou ter que buscar ela né e esse deslocamento de americana para até a puta que pariu é isso isso é é é tem algum custo é gerado algum custo e deduzido do lado e deduzido mas mas como que eu faço o voo lá e como é deduzido esse custo você no caso vai fazer o que você vai no aeroporto que a sua aeronave está rada vai ela vai alugar ela entre aspas né vai lá vai alugar ela para ti ela é a tua e vai voar com ela para onde tu quiser e vai pagar o combustível não tipo assim é o último voo que eu fiz com a minha aeronave eu parei americana é onde fica o meu andar mesmo onde eu finalizo meu voo alguém foi lá arrendou aquela aeronave que eu disponibilizei ela para isso arrendou ela e foi para ribeirão preto por exemplo entendeu aí eu quero voar com a minha aeronave só que a minha aeronave não tá americana e o último voo que eu fiz teoricamente eu tô em americana eu o meu é eu na verdade você não conta o que conta é a aeronave ah tá então eu sou um ser onipresente aqui nessa brincadeira então nessa brincadeira é o que conta o que marca aí é onde a aeronave pois então assim eu posso dar estágio qualquer lugar do planeta porque eu vi alguma coisa mais ou menos por cima que aí você tinha que ir com voo é tipo você tinha que se colocar lá como um passageiro para que alguém te levasse aquele lugar então aquele lugar não tem nada a ver porque nada nada pode pegar o aeroporto que tu quiser e aí está tá com a aeronave tá a aeronave agora tá lá em ela lá que tá na eu acho que não me engano e ela tá em nas barramas ó caramba alguém alguém usou lá para ir para férias e aí eu vou fazer as iguais e entendeu o aeroporto dentro pode ir fazendo escala show muito bom então então eu posso pegar meu avião lá e perguntar só não vai show agora 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 aqui no caso eu vou voar eu vou cancelar esse voo para liberar a aeronave para quem for usar vou cancelar ele aqui really sure ok sir flight cancel e aí eu tenho como que eu sei lá no cegra também né vai lá no my flight lá e cancela uma coisa bem importante que é importante também é bater um pau no meu segurador travou como é que eu vou cancelar o voo isso é bem importante tu vai lá no my flight lá em cima tem a opção de cancelar porque senão tu fica preso naquele voo no limbo entendeu a você fica no meio do nada é isso tipo assim o segurador que tu ainda tá voando olha ele dá a opção aqui select roll e deselect então select roll não tá selecionando nada cancel 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 a aeronave já liberei a nave e os passageiros como é que eu mandei selecionar ele cancela acho que deve ser o de baixo que eu cliquei no de cima ou é o de cima que eu tenho de baixo deixa eu ver e a pronto agora sim era o de baixo e clicado no de cima então agora não tem mais passageiros já tá liberado para outra pessoa usar a aeronave também para outra pessoa usar fechou tu pode dar um hold tá eu faço essas vezes tu vai ver que ali no my flight tem hold tu pode por exemplo selecionar vários voos e mandar um hold em algum para deixar em espera entendeu tá 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 é uma funcionalidade que tem também o show por chastecraft aqui é se for comprar a aeronave que é o log que eu posso fosse a cive né vai sair no blog dos voos o site do mapa muito show bom é obviamente esse vídeo é que eu vou ter que dividir umas três partes pelo menos para não ficar muito longo aí para o pessoal para quem for assistir esse bate-papo é não ficar uma coisa muito longa então eu vou cortar ele em três vezes e até porque acho que a pessoa acaba por aproveitar mais a gente dá uma pincelada e tem muitos tonelos anuais também tem muita coisa cara se o pessoal curtir a gente faz essa mesma essa mesma temática assim é essa mesma ideia é de explicar num bate-papo a gente faz um outro vídeo aí já faz aquilo que o pessoal vai colocar na descrição na nos comentários aí alguma dúvida e aí a gente faz essa mesma temática não acho que vai ficar legal pessoal fica mais fácil fica mais claro do que de repente até lê o manual mas é roberto velho só agradecer muito obrigado é para finalizar aqui o vídeo valeu mesmo pela força pelas dicas aí está passando o que o pessoal vai estar assistindo é quem gostou deixa o like se inscreve no canal vai na nossa página por onde simula você no facebook se inscreve no canal dos parceiros aí vai aparecer os aliados aqui embaixo o anderson paraguaio carioca o robson cândio do aviation x brasil simulanderson e clica em nosso canal se você também não é inscrito roberto valeu velho muito obrigado quer mandar um beijo pessoal também qualquer coisa também para ajudar vai pronto é nós olha um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço